Põe o meu café na mesa E num sorriso de tristeza Ela me chama Passa a mão nos meus cabelos E me abraça de joelhos Sobre a cama No relógio mostra a hora E num beijo me implora Que eu fique um pouco mais Me acende um cigarro Esconde a chave do meu carro Como sempre faz Me arrasta pro chuveiro Me alisa o corpo inteiro E me enlouquece de paixão E num banho de ternura Uma ducha de loucura Molha o nosso amor no chão Ah, eu e ela Petalas da mesma flor Beijo do mesmo sabor Assim somos eu e ela Ah, eu e ela Na saudade Na saudade a gente chora Na distância eu ponto as horas Pra cair nos braços dela Tô saindo devagar E pra não ver ela chorar Pego a direção Pego a direção Piso no acelerador Olho no retrovisor Ela ficando no portão Me concentro no trabalho Mas às vezes me atrapalho Mas às vezes me atrapalho Sempre estou pensando nela De repente é fim de tarde Vou levar minha vontade De encontro a vontade dela E a noite então nos chama E a gente vai pra cama Com as nossas fantasias E no sono dos amantes Dormimos alguns instantes Pra esperar um novo dia Ah, eu e ela Petalas da mesma flor Beijo do mesmo sabor Assim somos eu e ela Ah, eu e ela Eu e ela Na saudade a gente chora Na distância eu ponto as horas Pra cair nos braços dela Eu e ela 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 Eu e ela